A cantora Maria Calas dirige-se aos ouvintes portugueses. Temos neste momento, perante o microfone, o célebre soprano Maria Meneghini Calas, que esta noite pela primeira vez canta em São Carlos. A extraordinária artista fará ouvir hoje ao público português a sua esplêntida voz na conhecida ópera de Verdi Traviata. A tão poucos momentos do espetáculo, é lógico não cansar qualquer artista. Por isso, viemos até junto de Maria Calas, que muito amavelmente nos recebeu, a fim de que pudéssemos transmitir hoje uma saudação da notável cantora aos ouvintes portugueses. Atenção a Maria Calas. Boas aves a todos. Eu só quero dar um saludo muito afetuoso ao público de Portugal, de Lisboa. É a primeira vez que vengo. Eu, afortunadamente, tante volte sono stata richiesta a venire, e chissá por qual razão sa, não posso. Ad ogni modo, sou feliz, é hora de ser aqui. Espero tudo que vá bem, como eu gostaria, como se gostaria de todos. E só se pode pregar também, porque nós somos sempre nas mãos do nosso Dio. Ad ogni modo, ancora um saludo a todos. E não me resta outra da dizer que a rivederci. Grazie a tante. Do Teatro Nacional de São Carlos, anunciamos hoje, antes de mais nada, um nome que já foi decorado há muito e se tornou quase familiar no nosso país. Maria Menegna Calas. É a primeira vez que a insigne e discutidíssima artista se apresenta em Lisboa. E não ouvemos, por isso, estranhar o entusiasmo que agitou o nosso meio musical, nem a ansiedade que adivinhamos dos nossos ouvintes ao vizinhar-se a hora do espetáculo. Sabemos que em todo o país, milhares de ouvidos se preparam para a audição, talvez única, da célebre Traviata de Verdi, com Maria Calas na protagonista. Por nosso lado, confessamos muito a pena de não podermos oferecer aos nossos ouvintes o espetáculo visual que nos é dado a assistir em São Carlos. Dejamos ao menos que o som que a emissora do final vai transmitir chegue para lhes dar uma ideia da Maria Calas, em cena, interpretando a figura tão conhecida da Violeta Valery, que já teve, nos últimos tempos, como intérprete em São Carlos, cantoras famosas como Maria Canilha, Renata Tebaldi e aquela jovem Virginia Zeani que na última temporada tão grande e merecido êxito alcançou. Tchau, 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 tchau.